então vamos então o que importa primeira pergunta que é taping sistêmico o que é taping sistêmico vamos colocar essa pergunta a minha janela minha tela tá cheia de janela vamos lá o ponto um aqui ó finalmente o que é a taping sistêmico vamos lá bom o taping sistêmico gente é uma compilação de várias técnicas de psicologia energética a psicologia energética eu já falei sobre ela nas nos encontros passados e a gente já fiz um histórico desde os princípios de como a gente como quem pensou né quem fez o meta pensamento pensar sobre o pensar a gente já fala sobre isso até que chegou numa maneira de utilizar isso é bem recente né década de 30 do século passado nossas e 30 a a gente descobriu ferramentas para trabalhar com a mente a partir do ouro bom então enquanto a medicina vinha fazendo um trabalho de tentar separar tudo em partes cada sistema em paz para poder entender melhor isso tentou ser feito com a mente mas a partir dos anos 30 do século passado isso começou a mudar se percebeu que é para utilizar o corpo no processo de acesso à mente que é algo hoje que somente é a psicologia corporal sistêmica trabalha afetivamente efetivamente com isso né a maioria das abordagens de psicologia e de psicoterapia e de terapia também coaching tal a maioria delas não trabalha com o corpo só trabalha com a linguagem só trabalha com os pensamentos e a gente tem um grande uma grande questão aí as emoções né uma camada das emoções é uma camada muito poderosa então os pensamentos em muitos casos não têm condições de lidar com a camada das emoções então o tap vai ser uma uma compilação de modelos de tratamento de psicologia energética com o objetivo de lidar com bagagem emocional entravada no corpo e isso faz um pequeno detalhe porque quando a gente falou dos componentes sistêmicos eu fiz aquela introdução sobre as leis sistêmicas ou seja aquilo que diz se o nosso barco se a nossa arma secreta está apontada na direção certa a não basta só saber o conhecimento sistêmico eu tô vendo aqui que tem alguém online se vocês puderem me dar um ok leo tô te ouvindo tô te vendo a transmissão tá ok puder escreve aí no chat da rede que você estiver assistindo tá youtube twitter periscope ou facebook por favor me dá um ok aqui para saber se a transmissão tá beleza então lidar saber conhecer a dimensão sistêmica é algo muito poderoso muito poderoso só que para muitas pessoas né o desrespeito às leis sistêmicas tá tão 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 obscuro tá tão inconsciente que é a camada emocional aquilo que tá gerando o desrespeito as leis sistêmicas nas várias áreas da vida e é isso tá muito inconsciente e a pessoa não tem condições de acessar usando o pensamento o alisson oliveira acabou de responder aqui tá tudo ok aqui o alisson obrigado alisson obrigado por assistir tá então quando você pensa que não basta conhecer e como funciona as leis sistêmicas né porque tá aqui na frente de vocês uma pessoa que leu tudo todos os livros de autoajuda possíveis tentam colocar tudo em prática mas na hora tudo dava errado tinha algo a mais tinha algo muito mais profundo e isso tava na dimensão do corpo eu só fui descobrir quando eu fiz meu primeiro curso de body mind talk que foi onde eu aprendi essas ferramentas todas e complementei com minha formação psicologia clássica né que tá em curso ainda isso começou lá em 2014 esse movimento então não basta só conhecer as leis sistêmicas eu conhecia algumas delas e conhecia muita literatura que falava sobre o que é bem-estar o que é que o que você precisa fazer para estar bem tive muitas experiências na vida que lá para frente eu conto um pouco mais para vocês que eu sabia o que precisava ser feito mas não sabia como fazer é o alisson tá aqui dizendo uma das vantagens de que vocês participarem ao vivo aqui eu vou os comentários que vocês fizerem vão ficar gravados tá né e essa live principalmente ela vai ficar gravada para sempre essas três primeiras lives porque depois não nós vamos entrar nos exercícios práticos de tapas sistêmico então quem tiver lá vai precisar voltar aqui para entender o que tá fazendo lá tá por isso que essas três primeiras lives vão ficar gravadas então lidar com a bagagem emocional entravada no corpo é o que vai permitir que você reequilibre as leis sistêmicas certo para muitas pessoas desculpa está tão inconsciente e você não tem como nem conhecendo constelação nem nem constelando muitas vezes às vezes a pessoa faz uma uma constelação constelação familiar né ou faz uma constelação com bonecos né lembrando que a constelação familiar ainda não é não tá incluído nas nas abordagens terapêuticas praticadas pela psicologia clássica né ela tá na dimensão mais terapêutica mais holística então é trabalhar as emoções no corpo nas várias dimensões do corpo vai trazer para gente essa essa qualidade tá essa possibilidade então sei que foi só uma introdução e que que nós vamos ver hoje aqui primeiramente nós vamos ver a a dimensão é que aí eu já vou entrar com os tópicos aqui tá a dimensão técnica a técnica do taping sistêmico e a dimensão vivencial tá eu vou explicar aqui o que é na prática a técnica do taping sistêmico e o que é na vivência o que é o taping sistêmico lembrando que essa vivência eu só vou eu vou usar uma metáfora para representar o que aqui vai ser experimentar um taping sistêmico usar uma história aqui para representar isso porque para você sentir você vai ter que fazer um um exercício depois tá certo então lidar com a bagagem entravada no corpo vai permitir que você consiga liberar os seus pensamentos para que ele possa para que você possa colocar sua vida em ordem a hora está dizendo que a imagem do que está sendo digitado tá um pouco opaca bom ou aumentar aqui a tomar ainda a letra dá para ver se a gente fica melhor então vou ficar um pouquinho grande certo então pra gente entender o que é taping sistêmico a gente vai falar sobre essas duas essas duas dimensões e só que a pra que a gente entenda logo de antemão que ferramenta essa é e aí eu completo tudo que eu já falei na primeira aula e na segunda aula imagine se você tivesse uma uma metodologia que você conseguisse mudar seus pensamentos bom então é eu escolhi falar do taping sistêmico para empreendedores que são pessoas que normalmente entram numa jornada de influência do influência no mundo elas querem fazer algo diferente então essas pessoas são as mais colocadas à prova e existem outros tipos de pessoas que vão ter eventualmente é problemas familiares problemas financeiros problemas de saúde mas é o empreendedor que normalmente vai enfrentar todas essas 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 camadas de problemas então que o o meu foco é mais ligado para quem é empreendedor para quem tem uma visão empreendedora da vida você necessariamente não precisa ter uma empresa mas você está numa empresa tem uma visão mais aberta uma visão mais empreendedora então essas pessoas que estão com a mente aberta elas vão ter mais desafios na vida a elas vão ter que enfrentar as sete fronteiras que eu chamo aqui de que vão e impedem a maioria das pessoas que têm essa mentalidade empreendedora chegar nos nos objetivos de vida a gente vai entender também assim as sete fronteiras e como ultrapassar e sete fronteiras do pensamento e pra alcançar resultados no empreendedorismo eu falo muito dessas fronteiras lá no Instagram Obrigado, Alisson, pelo retorno, tá? Eu falo muito dessas fronteiras, aliás, perdão, não são sete fronteiras, não, são seis, tá? Seis fronteiras do pensamento, né, para alcançar os retutados no empreendedorismo, que é o que eu falo muito lá no meu canal do Instagram, diariamente. Então, com a ferramenta do tapping sistêmico, você consegue ultrapassar essas fronteiras, reconfigurando emoções, sentimentos e pensamentos e comportamentos. Então, essas quatro nuances que a psicologia cognitiva traz para a gente, essas quatro nuances do pensamento, eles ainda não incluíram o corpo. A psicocorporal inclui o corpo. Então, antes das emoções, o corpo. Seu corpo é que modula as emoções. E o seu corpo, ele está adaptado a esse mundo, ele está adaptado a esse sistema. Então, se você está andando na rua e você presencia um acidente na sua frente, o seu corpo tem um sistema já pronto para reagir, para fazer você correr, para fazer você buscar ajuda, para fazer você dar um grito, é tudo no automático. Então, emoção não dá para controlar, tá certo? Porque muitas vezes é uma situação de vida ou morte. Então, você vai ter que sentir aquela emoção. Só que, como a gente não aprende a lidar com emoções na escola, essas emoções a gente não consegue liberar elas depois. E elas ficam gerando sintomas, tá? Ficam gerando problemas. Muitas vezes são emoções traumáticas. Então, elas vão alterar o nosso comportamento ao longo do tempo. Isso eu expliquei também um pouco nas aulas anteriores, tá? E vão também alterar o funcionamento do nosso corpo numa dimensão mais psicossomática. Então, o Tapping System, ele consegue remodular as emoções que estão e foram gravadas na nossa história de vida. E permite, né? Porque muitas pessoas, elas vêm de uma linha onde elas viveram muito sofrimento, né? Quem está no empreendedorismo, às vezes, vem disso, né? Muito sofrimento com estresse, com dores no corpo, quando estava no trabalho, ali naquelas jornadas para alcançar resultados, né? Problemas no relacionamento, né? Problemas sérias no relacionamento. Problemas, tipo, o próprio pensamento impedindo ela de alcançar. Ela não tinha certeza de que ela ia conseguir aquele resultado de vida. Tudo isso são fronteiras. Imagine uma ferramenta capaz de mudar esses pensamentos. A partir de aos poucos, isso não é uma coisa mágica, tá? Não é uma coisa que você fez um exercício num dia e você já muda completamente. É muito comum, durante o experimento, você ter uma sensação de muita leveza, de como se tirasse um peso das costas, mas a mudança profunda e efetiva é gradual, tá? Então, basicamente, aqui está o resumo do que nós vamos falar. E eu vou começar com a dimensão, vou começar com a dimensão vivencial do tapping sistêmico. Ele vai ser o nosso item 2 aqui, tá? Porque a dimensão técnica, que eu sei que é o que vocês estão querendo, desde o início, você que está assistindo aqui, ao vivo comigo aqui, e quem estiver assistindo a replay aí, que esse vídeo, muita gente vai vir aqui depois para assistir essa replay, então, vai ser a dimensão vivencial, porque ela vai estar mais conectada com a nossa realidade. Quando eu mostrar o que é tap sistêmico na prática, vocês vão dizer, é isso, Léo, é tão simples, né? Foi a sensação que eu tive, quando eu comecei. Falei, nossa, mas isso é tão simples, será que isso vai me ajudar mesmo? Então, na dimensão vivencial, vai ficar mais fácil a gente compreender isso. Então, eu vou só pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu estou com recursos novos aqui na minha frente. Então, eu estou aqui, aos poucos, devagarzinho, aprendendo a andar com eles. Então, vou falar agora sobre a dimensão vivencial, certo? E para a gente falar sobre isso, eu vou trazer aqui agora o meu caderninho de desenho. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Vocês estão enxergando aí, está tudo ok? Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no meio, vai ser algo para representar as leis sistêmicas. Então, eu já falei das leis sistêmicas, já expliquei o que desregula as leis sistêmicas, tá? Então, hoje vai ser um exemplo mais prático. Vamos supor que você está aqui nas leis sistêmicas e você desregulou aqui as leis sistêmicas. Eu vou ver se eu consigo aqui, será que eu consigo aqui apagar? Então, pronto. Era um círculo, agora é metade de um círculo. Então, aqui, você partiu, tá? Era um círculo integral aqui e, de repente, ele partiu. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Então, de repente, você está aqui partindo, tá? Perdão. Está com desordem, você está desrespeitando a lei da ordem, você teve algum problema com seu pai, algum problema com sua mãe, e tem sentimentos, emoções, rancores que estão aí rodando. Então, você está com a lei da ordem invertida, e isso está causando problemas no campo profissional, no campo afetivo. A Alison está dizendo aqui que travou no YouTube, se vocês estiverem nas outras redes, tá? A gente está ao vivo aqui nas outras redes também. Deixa eu só ver aqui como é que está no YouTube. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui no YouTube para ver se está tudo belezinha. Enquanto eu vou verificando aqui se eu receber alguma notificação aqui do YouTube que travou. Então, assim, tem as três leis sistêmicas aqui. Não sei se é a minha conexão. Está meio paradinho, tá? Vamos lá. Bom, essa live está em três canais também. Se estiver travando no YouTube, tenta dar uma corridinha lá para o Twitter ou então para o Facebook. Os links estão aí. Eu enviei aqui para as redes sociais. Então, você está aqui com as leis sistêmicas quebradas. Você está desregulando aqui a lei sistêmica da ordem. Isso está gerando muito problema para você. Então, de onde é que isso vem? Então, assim, o que desregulou a lei sistêmica? Então, você vem aqui e teve uma experiência aqui na sua vida. Vamos lá. Experiência de vida. Então, essa experiência de vida que muitas vezes é lá no início, lá na fase, lá nos primeiros anos de vida. Muitas vezes, essa experiência vai gerar uma emoção. E existem emoções que são desconfortáveis. existem emoções as chamadas emoções negativas. Se vocês estiverem enxergando aí, me deem um ok. E aqui o pessoal está dizendo. Ah, lembrando que a transmissão não está acontecendo pelo Instagram, tá? É só pelo YouTube. YouTube, Twitter ou Facebook. Na última live aqui, na live 2, tem um link para o canal do Telegram. No canal do Telegram tem um link para as redes todas. O pessoal está aqui dizendo que travou. Qualquer coisa, depois eu baixo aqui a versão, a gravação e subo o vídeo depois, tá? Então, aqui você vai ter experiência, emoção. Ah, tá, e o Instagram eu não transmito pelo Instagram porque eu não tenho esses recursos todos aqui de desenho. Então, uma experiência vai gerar uma emoção e muitas vezes essa emoção vai ser ó, dolorosa, tá? Dolorosa. Muitas vão ser de prazer e não pode existir o prazer sem a dor, tá? Então, experiências na fase da infância, intruterino, tá? Aqui, ó, epigenética, epigenética, intruterina e depois do nascimento, tá? E aí, depois do nascimento tem as fases, né? que a gente sempre fala também lá no... que são as fases de desenvolvimento. Então, as fases todas, elas vão nos dar a possibilidade de experimentar a vida, experimentar a relação com os nossos pais, tá? Então, quando você vai passar aqui, ó, pela experiência de vida, você vai registrar essas emoções, vai registrar emoções de prazer, tá? E vai registrar emoções de dor. Essas emoções de dor, elas vão ser as responsáveis por desregular as nossas leis sistêmicas, tá? Então, quando a gente leva em consideração isso daqui, tá? Só terminar. Então, respira fundo, eu vou ver aqui essa ferramenta nova. Pronto, eu só quero uma linha. Uma linha com uma seta. Então, aqui, a dor vai desregular as leis sistêmicas. Opa! Tô aprendendo, tá? Então, desregular e regula. Desregular tem a ver com enfraquecer, tá? Se você está num ponto em que as leis sistêmicas na sua vida estão desreguladas, sistêmicas, você vai encontrar fraqueza, né? Você não vai ter força, é um ponto de fraqueza, tá? Quando você tem as experiências prazerosas, as experiências de ordem, tá? As experiências... As experiências que vão colocar você na posição certa dentro dos seus sistemas, isso vai fazer com que você encontre posições de força aí na tua vida, tá? Então, basicamente é essa a dinâmica. Se você viveu experiências, gerou emoções dolorosas, isso vai forçar você a sair das leis sistêmicas. Se você viveu por experiências prazerosas, prazerosa a gente nem sempre significa que foi confortável, tá? Muitas vezes é uma experiência em que você precisou passar por uma limitação na sua vida, mas foi uma limitação feita com amor, feita com carinho, feita com cuidado dos seus pais. E essa limitação feita, ela vai te gerar muito prazer, vai te gerar muitos frutos depois, né? Muitos frutos positivos. Você vai conseguir ficar com as coisas em ordem e vai conseguir aproveitar melhor a vida. Então, essa é a lógica, tá certo? Essa é a lógica. Então, qual é a função do tapping sistêmico aqui? Aqui, se você vai viver uma experiência aqui desregulada, você vai ter alterações aqui, ó. Na sua... Vai ter toda uma série de sintomas aqui, ó. Apanhando demais, né? Então, vamos lá. Estresse. Insônia. Lembrando que sempre... Eu falo aqui em abordagem integrativa, tá? Essas aqui são as influências emocionais, mas essas dimensões, esses problemas, esses sintomas, também estão conectados com causas orgânicas, tá? Causas hormonais, com causas nutricionais. Então, assim, é preciso ver tudo dentro de uma visão integrativa, tá bom? Não tem só a ver com leis sistêmicas. Léo, como é que eu vou fazer pra fazer? Se você tiver um caso desse aqui sério, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar ajuda médica, antes de procurar ajuda terapêutica, antes de procurar uma ajuda psicológica, tá? Então, você vai ter aqui estresse, insônia, vão ter os transtornos, ou traço de transtorno, né? Existe gente, existe muito empreendedor que passou por depressão e não curou a depressão direito, tá? Sobrevivendo ali à base de remédio, tem transtorno de ansiedade e fica à base de remédio e não para pra cuidar. Isso pode virar uma coisa séria depois, tá? Então, tem aqui a linha dos transtornos. Depois, você vai ter o conflito de relacionamento. Depois, você vai ter aqui os conflitos de escassez, dificuldade de ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, organizar a cabeça pra poder colocar um negócio em prática. Depois, você vai ter, aliás, antes dos conflitos, né? Depois dos transtornos, vem aqui, ó. Psicosomática. Vão ter aqui esses problemas, depois dos conflitos de escassez e depois os... Poder pessoal. Tá? Então, isso vai influenciar em tudo isso na sua vida. Tá certo? Tá, Léo. Isso eu já sei. Isso eu já ouvi, mas eu quero saber agora onde é que entra o tapping sistêmico nisso daqui. Vamos lá. A gente vai pegar essa dinâmica aqui, tá? E vai repetir, ó. Isso aqui é passado, tá? Calma, né? A dor que é o passado não, tá? Passado. 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 Passado, tá? E agora, a gente vai falar sobre o presente, seu momento atual aí. Tá certo? Tá certo? Então, no presente, o que vai estar acontecendo aqui com as leis sistêmicas desreguladas, né? Você vai ter aqui a dimensão dos sintomas e vai ter aqui as dimensões energéticas emocionais. Então, aqui, você vai ter alteração de funcionamento dos seus meridianos. Deixa eu dar um zoom aqui. Meridianos de acupuntura, tá? Então, onde é que fica esses registros, né? Essas emoções que eu não consegui processar, que foram dolorosas, que foram difíceis pra mim, que foram os traumáticos. Então, pra onde é que elas vão no meu corpo? Elas vão pra dimensão dos meridianos de acupuntura, aqueles mesmos, meridianos de acupuntura. Elas vão pras dimensões dos centros de consciência. E elas vão para as curaças musculares, que o Reich chamava de anéis, anéis de curaça. Então, tudo isso vai registrar aqui a tensão que você viveu lá na sua história de vida, né? Com sua família. E a gente não vai aprofundar nisso aqui hoje. Isso aqui é uma aula só pra isso, tá? Então, aqui, ó. Meridianos de acupuntura vão registrar essas emoções lá. Os centros de consciência também vão sofrer com risco. São aquelas gavetinhas onde eu armazeno ali os comportamentos e entendo como é que eles vão influenciar o meu comportamento. Vão estar nas curaças musculares. Vão estar nas curaças somatoviscerais. E é quando essa emoção vai para o nível do órgão, tá? Ela vai para o nível lá dos nossos órgãos. E vão afetar também, vão influenciar todo o sistema nervoso. Toda a dinâmica do sistema nervoso central, tá? Então, vai gerar uma série de sinapses ligadas a aprendizados dolorosos. Sinapses são conexões entre neurônios, né? Então, aprendizados ligados à dor. Isso vai gerar uma série de associações negativas. Tipo, a pessoa aprendeu... Dá um exemplo aleatório, tá? A mãe, ou muitas vezes o pai, achando que estava educando o filho, muitas vezes ia lá e castigava fisicamente o filho. E falava assim, olha, eu estou batendo em você porque eu gosto de você. Eu preciso te educar. Então, aí a pessoa aprende, associa amor com dor. Depois, quando ela for ver uma experiência lá no subsistema... Eu expliquei sobre subsistemas na aula passada. O subsistema amoroso, então ela só vai encontrar as situações que vai trazer dor para a vida dela, tá? Então, tudo ok aí? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Se puderem me dar um alô aí, se puderem me dar um ok. Então, e existem outras dimensões também que não vai dar nem para citar aqui, tá? Agora. Porque ainda são dimensões mais complexas de entender. Por enquanto, a gente vai ficar só com essas aqui, tá bem? Então, isso aqui vai estar no corpo, tá? Isso aqui é o que eu vou enxergar em termos de comportamento. Isso aqui vai estar inconsciente. E o de cima, muitas vezes, a pessoa vai sentir, mas não vai ter consciência de que tem algo por trás. Então, isso aqui vai estar inconsciente. Isso aqui vai estar na vivência, tá? Vai estar na vivência. Vai ser vivencial. A pessoa vai estar vivendo o estresse, a insônia, os transtornos, a psicossomática e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer para aqui no presente, para quebrar esse ciclo aqui, tá? Que desregulou as minhas leis sistêmicas e colar isso daqui, tá? Fazer isso virar um círculo, um círculo perfeito de novo. Então, eu vou pegar essa experiência aqui, essa linha aqui. Vou copiar para o lado de cá. E agora eu vou inverter, ó. Então, essa experiência vai vir para cá, a emoção vai ficar no meio. Então, aqui. Então, vamos lá. Que experiência vai ser essa daqui? Essa vai ser a experiência do tapping sistêmico. Então, o tapping sistêmico vai ser um exercício que você vai aprender a utilizar, a manipular, a mexer com essas dimensões do seu corpo, tá? Você vai conseguir lidar com isso. E você vai conseguir mexer nessas emoções aqui. Você vai conseguir interromper essas emoções aqui. Você vai conseguir trabalhar com essas emoções, tá? E a partir daí, você vai trazer a história do passado, né? Aquilo que você viveu no passado. E vai repolarizar aqui essa história de dor para a história de prazer. Certo? A lógica vai ser essa. Então, a experiência do tapping sistêmico vai repolarizar a emoção. Usando o corpo. Então, a gente vai, durante aqui, a gente vai entrar numa dinâmica, tá? De vivenciar, durante essa experiência, as emoções que foram dolorosas, mas liberá-las. E depois, sentir, voltar a sentir aquele prazer que ficou faltando lá na história de vida. A dinâmica é essa. Aí você fala, poxa, Léo, mas eu vou sentir aquelas mesmas emoções do passado e tal. Existe um... Lembra que no primeiro dia eu disse que existe um preço no tapping sistêmico, né? Para você conseguir usar essa ferramenta? Então, o preço é você se reconectar com esse campo emocional que ficou esquecido lá no passado. E eu sempre digo aqui, uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Muitas vezes, existem pessoas que, por causa de uma dor, elas sofrem a vida inteira. Vai criar sérias dinâmicas de sofrimento e elas vão ficar a vida inteira sofrendo. Então, assim, entender o que é dor e o que é sofrimento vai ser algo que você vai ter que viver lá na prática. Entendeu? Mas a dor, em alguns casos, eu vou reviver essa história do passado, tá? E eu vou liberar ela rapidamente. Ou liberar parte dela e ter um acesso a uma situação de prazer muito grande. Que tem pessoas que, às vezes, estão nesses movimentos com o tapping e, às vezes, há muito tempo elas não sentem prazer na vida, né? E elas vão conseguir, às vezes, com uma pequena experiência que foi levemente desconfortável durante o tapping, tá? E eu tô dizendo isso porque, quando vocês fizerem as experiências, eu vou dizer, olha, se você sentiu algo desconfortável aí, faz parte. Volta lá nas primeiras aulas pra você entender por que isso é importante e por que é importante. Porque se entrou aqui, ó, a experiência, deixa eu só retornar aqui pra o meu caderno de desenho, tá? Se entrou aqui, ó, essa experiência, tá? Ela tem que sair depois. Ela vai ter que sair depois. Então, enquanto eu não tenho consciência dela, enquanto eu não vejo o que foi que aconteceu na minha vida, enquanto eu não busco entender o que foi que houve, né? O que foi que teve comigo pra que esses conflitos aqui estejam acontecendo na minha vida, eu não consigo sair dessa quebra nas leis sistêmicas, tá? É assim que funciona. Então, pra eu conseguir repolarizar, eu preciso revisitar aqui essa experiência que não foi tão agradável, tá? E isso é perfeitamente possível porque, e é muito importante que a gente consiga fazer, porque se você faz de uma forma consciente, você consegue dosar o quanto você vai sentir daquele trauma do passado pra você, aos poucos, e se libertando dele. E pra aquelas pessoas que começam antes no TAP sistêmico, elas têm a sorte de conseguir... de conseguir eliminar cargas emocionais antes que elas se transformem nisso daqui, tá? E principalmente nisso daqui, na psicossomática, né? Que é o que vai causar dor no corpo das pessoas, tá? Então, quando eu experimento um contato com esse processo aqui, que foi difícil no passado, eu vou repolarizar essa emoção aqui negativa e depois eu vou sentir um prazer muito grande depois. E isso vai entrar num ciclo. Vai entrar num ciclo. Eu vou fazer um exercício de TAP sistêmico hoje voltado pra alguma questão importante e depois eu faço, e depois eu faço mais, e depois eu faço mais. E aos pouquinhos isso aqui vai, ó, juntando, 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 e aí vira um círculo, né? Aqui não vai virar um círculo perfeito de novo porque eu acabei cortando ele, tá? Mas ele vira um círculo, ele se reequilibra depois, tá? Ele se transforma depois. Então, entendendo aí, eu vi aqui que o sinal do YouTube caiu por alguma razão, né? Então, se vocês puderem me dar um ok aí, quem tá assistindo aqui ao vivo, depois eu jogo essa replay aqui lá no YouTube. Entenderam essa dinâmica aqui? Tá tudo ok? Tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no stream pra ver se o... Então aqui, deixa eu só ver aqui se o... Deixa eu só ver aqui se tá tudo ok, tá? Me dei só um minutinho aqui. Deixa eu só ver aqui se tá tudo belezinha, se tá tudo de boa. Ver quais são os canais que estão ok aqui. Aqui é o monitor do streaming, tá? Enquanto isso, vão pensando aí. O que vocês acharam disso? Isso tá fazendo sustento, tá fazendo sentido, vocês estão entendendo tudo, né? Ficou tudo ok, ficou tudo beleza, tá claro aí tudo o que eu falei. Vão deixando respostas, comentários aqui, tá? Vão me dizendo aí como é que vocês estão tão percebendo, tá? Essas dinâmicas todas aqui. Só ver aqui, ó. O Facebook... A gente tá ok aqui no Facebook, tá? E no YouTube, ele tem alguma questão aqui, mas estamos aqui ao vivo. No Facebook, tá? E no Twitter, Periscope. Vocês podem acompanhar por lá se vocês quiserem. Depois a gente vê o que foi que houve no YouTube, tá certo? Checando aqui, tá aqui na minha conta do YouTube pra ver se tá tudo belezinha. A gente testa, 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 né? Mas às vezes na hora fica meio... Às vezes não funciona. Beleza? Aqui não tá ao vivo no YouTube. Por aonde reason... Aqui, ó. Tá... Interrompeu aqui a transmissão, tá? Beleza. Depois a gente pega replay e joga lá no YouTube pra vocês assistirem. Não tem nenhum problema. Vou continuar aqui. Se vocês puderem me dar só um hello aqui pra eu saber se tá tudo... Se tá tudo belezinha. Vou reencontrar minhas janelas aqui. Se tá tudo de boa, se tá tudo tranquilo. Tô vendo aqui no restream que tá beleza a transmissão. Então, tá? Em dois canais e vamos seguindo na sequência. Então tá. Na prática, tá? O que que vai representar isso daqui? O que que isso vai... Como é que isso vai se processar dentro da gente, tá? É muito difícil muitas vezes a gente perceber isso que a gente falou. Quem tá aqui ao vivo comigo, se puder me dar um alôzinho aqui, um ok. Léo, tô te vendo aqui no Facebook, no YouTube. Se vocês puderem me dar um alôzinho aqui, eu vou ficar grato, tá? Vou ficar bastante grato. Então, deixa eu só desligar aqui a transmissão do YouTube e aí fica melhor pra gente. Então, parou lá. Beleza. Bom, então vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? E agora um bocado de janela na minha frente eu me perdi completamente. Vamos aqui. Respira fundo. Aqui, achei a janela do OBS. Achei a janelinha do OBS. Tô aqui no meu caderninho. Então, eu tava anotando pra vocês aqui no meu caderninho. Então, a dimensão vivencial, tá? Então, experiências. experiências e leis sintomas e emoções do corpo. foi o que a gente viu lá naquele desenhozinho. Tá bem? Então, agora a gente vai ver na prática como é que muitas pessoas percebem isso. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem consciência de que tudo isso que eu expliquei é, mas como é que eu vou saber se teve um trauma na minha infância, na minha família e tal. Eu não sei. isso não tá muito fácil de ser percebido. Por isso que eu vou usar uma metáfora. Tá certo? Uma história. Vou contar uma história metafórica pra que você entenda, por exemplo, como é que você que tá aqui na sua vida, tá aqui na sua vida, né? Às vezes, na sua vida, no seu casamento. você tá aqui muitas vezes, ó. Vou abrir aqui o campo sistêmico, tá? Como é que você tá aqui na sua vida e, de repente, você teve um problema que causou uma disfunção por conta de uma questão ligada aqui, ó, à sua família de origem, tá? Como é que é mais comum da gente perceber isso? Como é que é mais tranquilo da gente sentir isso, da gente perceber isso? Certo? Aqui tá a câmera tá falhando por alguma razão e... Derrompi essa aqui a gravação pra ver o que tá acontecendo. Então, assim, na prática, tá? O que que a... O que que a gente vai... fazer? Então, Horcruxes. Nós vamos entender a metáfora da Horcrux. Tá certo? O que que é a metáfora da Horcrux, Léo? Me explica direitinho aí, porque eu nunca ouvi falar desse termo. 2.1, 2.2 aqui. Bom, a metáfora da Horcrux, eu vou trazer aqui algumas imagens pra vocês, tá? Vou pegar aqui a janela do navegador. Deixa eu só achar primeiro aqui pra estar. Tantas janelas aqui na minha frente. Tantas janelas aqui. deixa eu só ver aqui. Tá, estamos... Vamos devagarzinho que a gente vai chegar lá, tá? Respira. Toda vez que eu falo de Horcrux, é essa... essa tensão no ar, né? O campo fica tenso. Deixa eu só ver aqui minha janela, gente. Vou pegar aqui meu Google. Vou pegar aqui minha janela, tá? Do navegador. pronto. Estão vendo aqui, né? Tá, beleza. Então, vamos lá, ó. Meu vídeo sumiu aqui, que eu não sei por quê. Vocês não estão me vendo. Por alguma razão. Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar aqui. Pera aí. É... Sumiu por alguma razão aqui o meu vídeo. Aqui, ó. Sumi. Totalmente. Vamos lá. Não tem problema não. A gente termina assim mesmo, tá? Bem, então assim, ó. A metáfora da Horcrux, ela vai trazer pra gente um objeto que veio de uma experiência. Que metáfora da Horcrux é essa, Léo? Que você tá falando aí, tá? olha a janela dando um bug aqui. Safari. Pronto. Essa aqui, tá? Então, que metáfora da Horcrux é essa que você tá falando? Então, no universo do Harry Potter, dos filmes do Harry Potter, você tem um conceito que é o conceito da Horcrux, tá? Vou trazer mais pra cá a janela. Vou trazer essa janela um pouquinho mais pra cá. Deixa eu pedir aqui o meu assistente. Você liga essa luz aqui pra mim, por favor. Meu assistente invisível, um dia eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Então, a metáfora da Horcrux, ela vai representar um objeto no universo do Harry Potter que simboliza algo de muito difícil que aconteceu na vida de uma pessoa. nova, tá? Então, deixa eu tirar aqui minha câmera pra ver se eu consigo inserir minha câmera de novo aqui. E aí, como é que isso vai se processar, né? Continua aqui ainda a mesma questão. Como é que isso vai acontecer na prática? Bem, imagine que aquela experiência de vida que eu expliquei lá de forma didática pra vocês. Vamos ver se agora vai? Se eu vou aparecer de novo aqui pra vocês. algo aconteceu com a minha câmera essa resolução aqui e olha que a gente testa, hein? É, minha câmera sumiu aqui por algum any reason. Deixa ela aparecer aqui mais tarde. então, aí deixa eu voltar aqui daqui a pouco eu apareço aqui pra vocês, tá? Então, quando eu vivencio uma história do passado eu vou concentrar isso em um objeto. E na prática como é que foi isso lá na história do Harry Potter, né? Você tinha lá um vilão Voldemort, né? Você tinha lá um vilão aqui se vocês entrarem no 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 Google Imagens vocês vão encontrar várias imagens sobre esse tema. Então, aqui, ó o Voldemort que é esse camarada aqui, ó aqui, ó essa imagem aqui tá melhor. Ele era uma pessoa comum um bruxo, né? Um mago comum a história do Harry Potter ele traz esse universo da magia ele traz o universo da das das histórias, né? Místicas dos magos dos bruxos então ele era uma pessoa comum que se transformou num grande vilão. Como é que ele fez isso? Ele criou seis horcruxes, tá? E essas horcruxes representavam maldades que ele fez na vida deles na vida passada. Então, na história do Harry Potter para criar uma horcrux o Voldemort tinha que lançar um feitiço que tinha esse mesmo nome o feitiço da horcrux e ele tinha que tirar a vida de uma pessoa certo? Então toda vez que ele tirava a vida de uma pessoa ele fazia esse feitiço e quando você tira a vida de alguém na história lá do universo do Harry Potter uma parte de você uma parte dessa alma se destaca você perde uma parte da sua alma então quando isso acontece acontece deixa eu só responder aqui uma coisa gente quando isso acontece você acabei de voltar meu cérebro racional aqui estava pensando uma coisa dividi minha atenção com duas coisas entrou emoção no meio que eu estou falando de horcrux então já vamos ensaiando para os exercícios que nós vamos fazer nos próximos encontros então uma parte da alma de quem faz algo negativo se destaca uma parte da alma do bruxo e ele pega essa parte da alma e coloca dentro de um objeto e no livro do Harry Potter foram esses seis objetos aqui que ele fez então ele fez tipo ele tirou a vida de uma pessoa durante a história e quando a parte da alma dele se destacou que é uma coisa muito séria equivale a um trauma que a gente vive na vida ele pegou esse trauma e colocou dentro de um objeto então essa tacinha aqui por exemplo era um dos objetos que ele criou um horcrux e aí quando esse objeto estava lá enquanto esse objeto estivesse íntegro uma parte da alma dele sobrevivia e ele poderia voltar caso ele perdesse o corpo dele a lógica era essa entenderam? é mais ou menos assim que funciona a dinâmica então como é que eu posso entender isso na minha vida atual? quando você vive um processo difícil aqui ó um processo do passado tá e isso daqui deixa eu só colocar na janelinha aqui do pronto vocês estão vendo aí né quando isso acontece aqui isso não é uma coisa simples ah senti a dor estou traumatizado vou regular vou desregular as leis sistêmicas não gente isso cria muito 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 problema e por que que muitas vezes é difícil a gente lidar com essa dimensão que eu tô falando aqui porque isso tá muito inconsciente muito 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 inconsciente eu nem tenho nem faço ideia de que eu tô precisando dessa metáfora pra entender o como é que eu resolvo aqui esse meu problema da minha vida então pelo fato de estar inconsciente aqui ó como é que eu vou representar o inconsciente tá sua mente pegou a experiência de vida aqui ó pegou a dor tá escondeu lá dentro de você num lugar muito profundo da sua mente que eu posso entender como essa dor oculta numa caverna então imagine que dentro de você tem uma caverna escura cheia de armadilhas tá e você precisa entrar nessa caverna pra poder pegar esse objeto essa horcrux né horcrux é a dor oculta que tá dentro de uma caverna com armadilhas estão entendendo aí vocês estão ok aqui quem tá assistindo ao vivo consegue me dar um alô tô aqui vendo vocês então aqui ó por que que essa história de caverna eu tô trazendo aqui Léo porque o Voldemort ele escondeu uma horcrux a primeira horcrux que foi encontrada uma caverna dentro de uma caverna aqui ó estão vendo aqui me lembrar como é que eu faço para a imagem ficar grande deixa eu ver se eu consigo abrir para a imagem abrir imagem nova essa imagem está pequena você consegue uma imagem maior aqui tá ferramentas ferramentas grande então lá essa primeira caverna aqui ó do Harry Potter transferir aqui ó aqui ó transferir aqui ó estão vendo aí então aqui ó na pontinha dessa caverna ó estão vendo a caverna aqui ó então aqui o Voldemort escondeu essa caverna essa uma das horcrux dentro de uma caverna na entrada de um de um mar você só consegue entrar pelo mar entendeu e aqui tá ó duas pessoas Harry Potter e o Voldemort e Harry Potter e o Dumbledore o professor dele se preparando para entrar nessa caverna entenderam deixa eu só ver se tá tudo se tá tudo beleza aqui então vocês estão conseguindo me ver estão conseguindo me ouvir aí tá tudo de boa tô vendo que tem aqui alguém que tá online aqui comigo então nessa caverna aqui e olha só que interessante a simbologia tá o mar a água representa as nossas emoções então a primeira armadilha que a gente enfrenta quando a gente tenta mexer em horcrux é enfrentar uma uma convulsão de emoções muitas emoções que ficam ao mesmo tempo só de ouvir essa história da horcrux aqui muitas pessoas já começam a sentir agitação emocional porque a mente de uma forma ou de outra começa a perceber opa tem alguma coisa errada aqui que eu que alguém tá querendo acessar meu sistema alguém tá querendo entrar na minha matrix nossa mente gente é um sistema altamente adaptado pra proteger as nossas horcrux porque foram experiências muitas vezes dolorosas então assim quando a gente trabalha com tap sistêmico é uma ferramenta que vai fazer a gente entrar nessa caverna e e aí você precisa saber que existe essa caverna tá certo então essa parte é muito séria então eu vou mostrar aqui algumas alguns pontos do vídeo do Harry Potter deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui bastante aqui a minha minha janela tá eu não vou ligar o vídeo pra pra gente não ter é pra ficar tudo ok lá no YouTube eles recomendam que a gente não use os vídeos né de terceiros então eu vou só eu vou só deixar as imagens estáticas pra vocês irem acompanhando certo então aqui ó quando essa cena aqui inicial é o Harry Potter com o professor se preparando pra ir pra 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 aquele ponto ali naquela caverna tá pra esse ponto aqui onde os dois estavam ali se preparando para entrar na caverna pra buscar essa horcrux então esse momento aqui é o momento que eu tô com vocês aliás assim nas lives que a gente tiver fazendo o tapping sistêmico a gente vai estar exatamente nesse quando começar a live com os exercícios práticos vai estar exatamente nesse ponto aí eu vou tá me preparando com vocês pra gente entrar na caverna na caverna dentro de vocês e vocês e vocês buscarem as horcrux lá dentro da alma de vocês lá dentro da mente buscar os processos traumáticos buscar os processos dolorosos entenderam? tá tudo ok tá fazendo sentido vou me dizendo e nessa busca eu vou ser o Harry Potter e vocês vão ser o professor por que vocês vão ser o professor e eu não porque é você que sabe das cavernas que existem dentro da sua alma e não eu eu vou apenas ajudar o processo acontecer tá claro que eu tô usando aqui uma pena apenas uma metáfora tá mas é mas na verdade essa dinâmica envolve uma hora o professor Dumbledore e outra hora o Harry Potter porque às vezes vocês vão tá fazendo taping sistêmico sozinhos e essa percepção precisa ser vista né de uma forma individual também não só comigo então aqui eles estão aqui os dois se preparando pra buscar horcrux e aí deixa eu ver como é que eu consigo passar aqui de forma rápida então lá eles estão no castelo ainda e eles vão lá para a ponta do desfiladeiro para essa pedra no meio do mar então lá eles estão no castelo ainda e eles vão lá para a ponta do desfiladeiro para essa pedra no meio do mar né esse mar revolto que é o mar das emoções então muitas pessoas vão chegar nas aulas com o tapping aqui com as emoções mexidas tudo muito bagunçado tá e vai se deparar lá com a história né com a sua história de vida com a sua caverna a ser a ser investigada tá então observa que é a entrada da caverna é uma entrada né que deixa as pessoas muito temerosas né meu Deus será que eu quero mexer realmente com isso será que eu preciso mas se eu não mexer com isso eu não vou conseguir me libertar desse sintoma de ansiedade desses sintomas de tristeza que me acompanham há tantos anos né qual é a escolha que você vai fazer ficar sem entrar na sua caverna ou ter que conviver com esses com esses sintomas tá para o resto da vida o que você vai fazer então aí eles estão lá e eles vão entrar na caverna então assim é que eu vou ser mais pontual para a gente ser mais objetivo então uma primeira coisa que acontece aqui ó é eles entram aqui na caverna olha lá deixa eu ver se eu consigo passar estou na 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 visão certa deixa eu só fazer aqui ele acabou dando uma travadinha lá então aqui estão os dois e eles vão entrar na caverna eles entraram aqui na caverna estão aqui os dois então a primeira coisa que acontece é que o professor tem uma porta secreta que está oculta então essa porta representa muitas vezes quando você começa a mexer com suas emoções você não vê nada na sua frente você acha que não tem nenhuma saída é uma sensação muito típica do tapping sistêmico você começa a fazer e tem a sensação que não está acontecendo nada tá é a representação dessa porta aí é uma porta que aparece que não tem passagem só que o professor sabe como é que passa então ele faz um corte no pulso e passa nesse muro de pedra e ela se abre então isso representa uma sensação de fraqueza que às vezes a gente tem durante o tapping sistêmico aí a porta se abre a porta se abre e vem uma outra câmara eles veem uma outra câmara uma caverna profunda onde tem uma o professor aqui ele está olhando está tudo escuro na frente deles e ele joga uma luzinha e essa luzinha chega lá no meio da caverna isso acontece no tapping sistêmico quando você começa a ter insights você começa a falar olha eu estou me lembrando de coisas do meu passado que tem a ver com essa ansiedade que eu estou sentindo com esse problema na minha família com esse problema no meu relacionamento então você vislumbra que tem alguma coisa lá isso se você continua nos exercícios se você segue nos exercícios e aí você vai para a parte seguinte você começa a ver olha cuidado com o professor Dumbledore ele fala para o Harry Potter cuidado não pise na água que pode ter armadilhas então assim o campo da mente é cheio de armadilhas que armadilhas são essas pensamentos que podem surgir na hora que você está fazendo o tapping para fazer você parar o tapping porque está mexendo em coisas ali imagine que se fosse fácil lidar com isso quantas pessoas não conseguiriam se libertar de ansiedade depressão todas essas questões que fazem tantas pessoas sofrerem então o professor aplica uma magia lá e descobre um barquinho e o Harry Potter puxa esse barco falar o barco vindo então assim o barco ele representa que sempre vai ter uma forma de você chegar lá na horcrux que você quer na memória no fragmento que está perdido lá na sua história de vida tem sempre uma forma de passar se você continuar no exercício então aqui na segunda parte deixa eu ver se ele abre aqui direitinho aí eles chegam na ilha no local onde está a horcrux está escondida lá então aqui ele vem para o professor ele diz olha a horcrux ela está aqui ela está aqui nesse recipiente deixa eu ver aqui a cena aqui ela está aqui nesse recipiente só que o professor ele vê olha aqui tem um um líquido Harry Potter e eu vou ter que beber esse líquido e é possível que aconteça alguma coisa comigo quando eu beber esse líquido entendeu então na prática é ele diz olha se eu esse líquido ele pode causar uma alteração no meu pensamento então eu preciso que você me force a beber esse líquido até o final para a gente conseguir pegar o horcrux tá então esse líquido ele vai representar um sentimento que você vai em alguns em algumas experiências de tapping principalmente quando o tapping for mais avançado de você querer parar o processo né então não só de querer parar o processo como de querer interromper também o processo querer esquecer você está fazendo e de repente você separa você esquece ali do que você está fazendo então por causa disso a metodologia que eu eu criei para trabalhar com o tapping é fazer tapings guiados então desde 2014 eu trabalho com taps então eu faço tapings guiados ou seja a pessoa só faz tocar em pontos e repetir determinadas palavras a gente vai ver ainda essa parte prática se der tempo hoje porque a gente está quase duas horas de live tá então a gente vai devagar sem pressa estamos seguindo aqui não se preocupem porque a gente não precisa ir com pressa e correr vamos com calma com leveza que vai dar tudo certo então aqui quando você estiver trabalhando questões mais difíceis através de um tapping vai surgir essa poção verde então essa poção verde você durante o tapping você vai sentir algum tipo de desconforto algum tipo de sensação estranha algum tipo de pensamento que fala eu não quero mais ir eu quero parar eu quero interromper aqui o meu caminho eu quero parar com isso não quero mais seguir adiante isso é muito estranho pra mim e na história o professor Dambodó quando tomou essa poção verde ele começou a sentir algo muito difícil ele começou a relembrar as coisas ruins da vida dele e ele diz ao Harry Potter olha me faça tomar essa poção até o final a gente tem que pegar essa crux então o meu papel durante as aulas de tapping vai ser fazer com que vocês façam o tapping até o final eu vou sempre vou começar início, meio e fim tá pra que vocês façam o tapping até o finalzinho aí vocês vão ver o resultado então aqui tá o Harry Potter pegando a poção olha lá e dando ao professor depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube e pôr o link aqui pra que vocês assistam ele na íntegra tá então olha lá vai pegar vai dar ao professor e o professor não quero não quero não quero ele pega lá o link da poção do esquecimento então assim lembra que eu sempre vou falar dessa poção do esquecimento nas aulas de tapping então quando vocês estiverem com dúvida vai dizer olha volta lá na aula 3 na primeira aula e assiste a saga da Horcrux tá a saga da caverna então lá o professor não quer tomar e o Harry Potter vai e olha lá ele tá tomando a poção toda e reagindo então imagine vocês no tapping tá fazendo um tapping para resolver a vida amorosa resolver a vida afetiva e aquilo começa a lembrar de experiências passadas né e às vezes é muito forte e você quer parar mas vocês vão ver no final que vão acontecer então lá o professor continua tomando a poção ele fala não quero e Harry Potter professor você tem que tomar vai dar tudo certo e tal e ele toma e vai aqui na sequência até que Harry Potter pega a Horcrux olha lá viram? Harry Potter pega a Horcrux e e aí nesse momento aqui ó a gente vindo aqui para o desenho então é como se eu tivesse aqui ó que eu fizesse a repolarização tá eu vou encontrar aqui o que foi o que causou meu problema na minha vida e eu vou ter condições de repolarizar ressignificar vou usar esse termo aqui que esse termo vai ser muito importante depois ressignificar tá ressignificar então quando você encontra aqui Horcrux você vai descobrir você vai celebrar daquilo que aconteceu no passado e vai ser bastante né revelador para você então no início da no início da aquilo que no início da no início da experiência com a a o tapping né é aquela coisa que você vai estar bastante resistente depois você vai ver que que você descobre né a resposta você se lembra você fala olha foi transformador para mim eu me lembrei de algo muito importante no meu passado aí você vai guardar a pecinha do quebra-cabeça que é a Horcrux e a gente vai seguir né e aí você vai dentro do seu processo seja individual seja em grupo ou num processo de tapping individual com terapeuta num processo de tapping em grupo né com mais pessoas você vai encontrar essas essas respostas tá a gente tá aqui aproximadamente a deixa eu ver quanto tempo de live aqui a gente já tem se a gente não passar de mais de duas horas então eu acredito que a gente não consiga ver a parte prática ainda do tapping né mas vamos com leveza tá é melhor a gente explicar tudo e com calma do que explicar com muita rapidez e vocês não entenderem então a gente tá aqui nesse processo de repolarização mas a nossa mente o nosso sistema de defesa nosso superego não vai deixar isso barato tá você passou a vida inteira com aquele sofrimento que às vezes vem lá da sua história de vida que história é essa não não vai ficar assim aí o superego ele resolve ele resolve aprontar mais uma com a gente deixa eu só ver se eu consigo colocar a minha imagem aqui dispositivo de captura de vídeo aqui se eu consigo aparecer pra vocês aqui ó a minha webcam simplesmente resolveu dar um probleminha mais uma vez será que eu não vou conseguir ver vocês aqui ó nem no aplicativo ele tá liberando tudo bem vamos ficar sem nos ver tem problema então aqui o que que então que o superego vai aprontar com a gente né superego é aquela parte da do psiquismo da gente que o Freud explicou né aquela parte que fica regulando né que fica controlando né o que a gente até onde a gente vai até onde a gente não vai então o Harry Potter achou crux beleza você se lembrou do seu trauma da sua história do passado olha lá aí ele termina de dar a poção para o professor só que depois o professor pede água ele fala Harry quero água tô com muita sede quando você descobre o seu processo traumático né depois você vai metaforicamente o que que é tomar água né é um processo que vai fazer você mexer numa armadilha uma armadilha da mente então simboliza uma armadilha que você vai passar e que há um processo que a sua mente tipo é como se fosse assim a mente dizendo assim olha você descobriu essa horcrux né então agora se prepare que eu vou mandar uma retaliação quem mandou você mexer nessa história do passado quem mandou você se meter com esse cara aqui com esse Leonardo Costa que tá ensinando esse tapping aqui que tá dizendo que você vai mexer em histórias que não é pra mexer a mente faz tudo é inconsciente tá vocês só vão perceber as nuances disso aqui que eu tô falando e aí isso representa a sede que o professor o professor Dumbledore tem e ele fala Harry eu quero água Harry Potter vai pegar água pra ele olha só o que acontece quando Harry Potter pega água que não era pra tocar na água o professor explica isso antes olha não toque em nada não toque nessa água Harry Potter toca na água olha lá ele liga a luz e quando ele vai botar a água a mão na água olha o que acontece ele toma um susto deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o vídeo pra vocês verem olha lá botou a mão na água olha lá aí vem uma mão pega ele olha que susto que mão é essa tá então lá ele toma um susto e ele começa a ver várias criaturas saindo da água essa cena aqui ela não tá muito visível deixa eu ver se consigo aumentar aqui ó aqui é ele ó rodeado de criaturas os dois aqui no centro da caverna e começam a aparecer várias criaturas então essas criaturas são chamadas inféries eu vou falar muito desses inféries durante as aulas de TAP eu vou falar olha cuidado com os inféries meus alunos se lembram até hoje desses inféries os alunos que estão lá nos programas comigo então o inféries gente ele representa uma parte fantasmagórica né o inféries na história do Harry Potter o que ele significava ele significava uma uma alguém que tentou buscar a Horcrux e não conseguiu e ficou presa no fundo morreu ficou preso morto vivo no fundo do lago então quando eu tento mexer na minha na minha mente né partes de mim que estão lá que já tentaram resolver várias vezes e desistiram sob a forma de emoções né emoções de culpa eu não mereço isso aqui você não deveria estar mexendo nisso daqui porque tem muita lealdade associada aqui olha aqui quando eu 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 tô aqui na minha história de vida então lembra que ó isso daqui da experiência tem muita lealdade por que que eu tô associando amor com dor na minha vida atual porque meu pai me batia ou minha mãe me batia e dizia que era pro meu bem então existe uma lealdade a isso aí porque meu pai dizia que ele ia se ele não não me batesse ele não gostava de mim olha que coisa séria então você tá repetindo isso na no momento atual por conta de uma lealdade e são essas lealdades que vão surgir na hora representando as horcrux quando você tiver aqui ó no momento de repolarizar e ressignificar estão entendendo a metáfora gente tá fazendo sentido aí pra vocês então essa essa essas emoções que vão interromper aqui o processo então que vão tentar tirar você do caminho vai ser representado por esses inferes que vocês estão vendo aí tá e esses inferes eu vou passar aqui pra parte 3 do vídeo olha lá esses inferes eles vão pegar o Harry Potter e vão tentar puxar pra o fundo do lago aqui tá muito que não tá muito muito claro né mas aqui o Harry Potter já tá no fundo da água com esses inferes então essas emoções vão tentar é a última tentativa que a mente vai fazer com vocês pra tentar tirar vocês do tapping entendeu pra impedir que aconteça uma coisa que já vai acontecer aí que vocês vão ver é a última tentativa que a mente vai fazer e aí na próxima aula aparentemente a gente vai ter que fazer mais uma eu vou explicar que sensações são essas tá então e assim gente isso vai ser tão forte em alguns casos que muitas pessoas vão dizer realmente olha já tive muita gente que desistiu do processo falou olha não é pra mim não vai dar o tapping não é pra todo mundo realmente a pessoa realmente tem que estar com muita disposição pra fazer só vem trabalhar essas coisas gente quem realmente tá precisando não é processo de autoconhecimento não é brincadeira não é não é historinha tá não é um processo simples de coaching que você está lidando com metas a gente tá trabalhando em coisas sérias em coisas profundas isso vai isso vai trazer retornos lindos né perfeitos histórias de vidas transformadas tanto em atendimentos individuais quanto em atendimentos em grupo tanto em processos em grupo meu propósito com isso aqui é criar histórias histórias de superação histórias de transformação tá então se você conseguir vencer esses inféries que é o Harry Potter ele estava aqui no fundo do mal no fundo da água quase se afogando eis que então surge algo luminoso uma chama que chama é essa é a clareza é a sensação de liberdade é a sensação de peso que vai ser tirada é o fogo que vai consumir todo aquela aquilo que estava atrapalhando a sua vida né a resposta final vai chegar depois que talvez você perca a esperança ali no tapping porque é muito comum num tapping você falar meu Deus isso aqui não vai resolver minha vida e às vezes é nessa hora é que a chave vira isso é incrível e a chave representado por essa luzinha aí o que aconteceu com essa luzinha o professor conseguiu acordar né e ele lança uma poderosa magia então a parte da sua mente né que estava aprisionada ela vai ser libertada ela vai ser liberada e você vai sentir uma força poderosa fluide dentro de você no processo final do tapping tá então olha lá quando o Harry Potter sai olha lá já estava tudo incendiado por conta de um poderoso feitiço que o professor lançou então esse fogo olha lá aqui está o professor com as chamas poderosas né ele lança um feitiço poderoso de luz que afasta terrivelmente essas sombras todas isso é representado metaforicamente pelo resultado que você tem no tapping no final tudo fica claro tudo fica limpo tudo fica você sente aquela força que muitas pessoas às vezes passaram muitos anos sem sentir essa força sem sentir essa liberdade e isso acontece no final desde que você siga até o fim por isso que eu faço tapings guiados pra que você só ouça e você faça os exercícios e você sem sair de casa aí na próxima aula a gente explica melhor essa dinâmica tá sem sair de casa sem precisar se expor sem precisar ir até pra um consultório porque hoje em dia a gente faz essas atividades online mesmo que seja em grupo que seja online é possível fazer esse movimento sem ninguém saber mesmo que seja presencial toda essa dinâmica pode acontecer dentro de você sem ninguém perceber porque a ferramenta permite isso o tapping permite isso tá e aí você vai conseguir chegar ao final do seu processo e o fogo né fogo poderoso e aí o Harry Potter consegue olha lá o professor lançando o feitiço então essa é a parte sua que no final do tapping vai ressurgir poderoso então aquela força que tava ali aprisionada dentro de você vai afastar todos os inferes vai afastar todas as emoções negativas né as culpas as dores né então a sensação de alívio no final é muito grande e e aqui o vídeo encerra deixa eu só ver aqui olha lá mais um pedacinho aqui da dinâmica olha lá então enquanto os inferes estão sendo afastados o professor junto com o Harry Potter saem da caverna que é o que você faz no final do tapping eu vou guiando ali olha agora a gente vai voltar vai respirar vai tomar uma água né e vai sair daquela caverna porque você não pode ficar lá o tempo todo você não pode entrar lá o tempo todo tá então isso gente é a via experiencial do tapping tá certo essa é a via experiencial do tapping então o processo vai vai acontecer tudo aqui ó então se o seu inconsciente joga a sua orcrux que é a sua dor oculta lá dentro das cavernas que tem dentro da sua mente da sua alma né o processo de tapping vai ser você de forma consciente os caracrux buscar orcrux nas cavernas né do seu inconsciente e aí você vai encontrar as armadilhas bloqueios né que é aquela primeira armadilha que vocês viram lá que é uma parede né vou escrever aqui ó a parede de pedra tá e enfraquece aliás e vai fazer você desistir depois você vai encontrar o barco né que vai vai ser o caminho o caminho até orcrux ou seja se você consegue ir até o avançar no início do tap e você vencer essa sensação de incompreensas estranhamento não é a sensação é a sensação de que não funciona tá é a parede de pedra é a sensação de que não funciona tá depois se você vence essa sensação de que não funciona você vai ter é experimentar uma breve uma breve sensação de que funciona é o caminho até as orcrux você vai ver olha acho que isso funciona pra mim e aí depois aqui você vai encontrar orcrux você vai ver orcrux mas ela vai estar na posição do esquecimento ela vai estar na posição verde do esquecimento tá olha quando a gente vai nas aulas viu vou contar eu vou falar disso o tempo todos pra vocês mandar vocês virem aqui assistir essa aula então lá a posição verde do esquecimento que vai estar cobrindo orcrux né e você vai beber essa porção verde do esquecimento que vai representar os pensamentos pra fazer você interromper o tapping então a posição verde do esquecimento vai te causar desconforto vai ser uma sensação desconfortável que você vai passar durante o exercício pra fazer você interromper o tapping só que se você conseguir passar aí você vai pegar o orcrux se se você pegar a orcrux né você pegou ali orcrux você orcrux vai representar memórias memórias do passado insights tá vão ser insights vão ser memórias do passado e aí você fala caramba eu me lembrei de uma coisa importante aqui que aconteceu na minha vida que legal mas aí né o superego não vai deixar isso barato vai ter uma parte da sua mente que vai chamar os inferes os inferes vão ser apresentados por emoções de insegurança de culpa eu não deveria estar fazendo isso aqui eu não deveria estar mexendo com o meu passado eu mereço ficar do jeito que eu estou porque você está em alguns casos quebrando alianças sistêmicas inconscientes e aí você descobre que muitas vezes no fundo você que escolheu está sofrendo aquilo ali e você se passa de vítima para o mundo a linguagem aqui gente ela às vezes tem que ser meio direta não tem outro jeito de falar e essa é uma consciência às vezes difícil de a gente compreender na hora que a gente está fazendo o exercício mas você tem um poder isso faz isso faz isso daqui isso daqui isso daqui quando você quebra alianças sistêmicas inconscientes que você vence os inferes tá é é poder que faz isso aqui se reintegrar se integrar a lei sistêmica se quebra aliança né se o meu antepassado passou por isso por esse sofrimento se o meu pai minha mãe passaram por esse sofrimento eles passaram para eu não precisar passar a dinâmica a lógica é essa certo então quando você chega até o final aqui ó se você consegue passar superar é essas emoções de insegurança aqui ó emoções de insegurança de culpa de desmerecimentos vou salvar aqui né então se você conseguir passar por isso ó aí você vem para o ponto de força poder pessoal você vem para o ponto de força e poder pessoal muito alívio e muita liberdade isso é lindo de acontecer eu passei por essa experiência passo por essas experiências ainda sempre faço tapping e é maravilhoso passar então olha só olha só o que vocês vão ter que viver aqui olha só o que que vai o que que vai acontecer metaforicamente dentro da dentro de um processo de de tapping tá então lá aqui eu vou usar esse esse quadro aqui para representar as barreiras tá deixa eu ver se eu consigo editar aqui o meu processo hoje usamos um recurso diferente aqui que foi um quadro já tá terminando não vou conseguir mostrar pra vocês na prática mas a vantagem de a gente fazer essas aulas ao vivo no youtube é que a gente faz sem pressa não precisa correr isso isso fica então vão ser quatro aulas a partir de agora pra gente terminar o tapping tudo certo então lá você vai encontrar o ponto de força então aqui ó no início da busca das horcrux vai ter uma barreira aqui tá buscar a barreira de pedra os carol crux na caverna e aí vamos lá vai ter a parede de pedra que vai ser a sensação de que não funciona aí depois se você passar pela parede de pedra você vai descobrir que existe um caminho né você vai ver que aquilo tá funcionando e aí você vai encontrar a horcrux lá você vai seguir daí você vai passar pela poção verde do esquecimento e isso vai te trazer aqui outra barreira então aqui ó são esses pontos aqui que você precisa ficar atento durante o tapping tá certo porque isso vai acontecer mesmo então quando você vence a barreira da poção do esquecimento você consegue pegar o curso você se lembra do passado e aí o que que vai acontecer você pega horcruxes tá e e aí vai vir outra barreira né sua mente vai aprontar de novo seu super ego vai aprontar de novo ele vai criar uma outra barreira de emoções segurança culpa desmerecimento que você não deveria estar fazendo aquilo que não é certo e isso é na verdade a quebra da aliança sistêmica inconsciente e se você conseguir aí você vai chegar aqui tá os resultados que eu prometo para vocês aqui nas lives do instagram tá certo então ponto de força poder pessoal leveza libertação alívio liberdade tudo mais de bom que você precisa encontrar Léo isso é pra sempre não você isso é um trabalho gradual que tem que ser feito você sente esse alívio todo isso dura algum tempo depende das pessoas depende como as pessoas vão lidar depende da quantidade de oclus que a pessoa tem de como ela tá lidando com aquilo depende do tipo de tapping que ela tá que ela tá fazendo então assim quando a gente entrar realmente efetivamente no tapping aí vocês vão ver que tem vários tipos de tapping alguns que são mais intensos outros são mais leves mas praticamente você vai conseguir passar por essas três barreiras aí então aqui vai ficar registrado para a posteridade aqui as três barreiras mentais do tapping sistêmico tá então essas três barreiras aqui diminuir aqui para você as três barreiras mentais aqui ó do tapping sistêmico tá então quando vocês passarem vocês vão encontrar esse ponto de força que isso vai ser libertador para muitas pessoas em muitos aspectos tem alguns processos desses que demoram muito tempo né alguns são mais pontuais mas a depender do que você tá trabalhando da área que você tá trabalhando tipo em stress é muito rápido de acontecer quando você trabalha no campo dos transtornos também dos traços dos transtornos isso acontece mas precisa de mais tempo para que você consiga ver um efeito mais duradouro né no campo da psicossomática às vezes isso a depender do que está acontecendo no seu corpo isso às vezes te dá um alívio né se você passa por essas barreiras tá porque às vezes tem gente que fica preso nessas barreiras aqui ó existe gente que chega aqui ó no paredão de pedra paredão de pedra ó que nome paredão de pedra e faz o tapa inteiro aqui ó e não se concentra fica ali com a cabeça voando não se concentra né e aí por isso que eu gosto da psicossomática da psicossomática da psicocorporal porque mesmo para essas pessoas mais resistentes tem ferramentas que quebram essa resistência então você só precisa querer só isso e fazer não precisa nem acreditar porque a própria crença ela é um processo que é quebrado quando você faz essa dinâmica tá então ó a gente vai encerrar por aqui hoje vou deixar vocês com isso daqui pensando nisso e aqui eu vou capturar este processo aqui para colocar lá no nosso caderninho né a gente tava falando aqui das dimensões do tapping então aqui é a metáfora da horcrux tem aqui a metáfora da horcrux tá eu reduzi aqui o tamanho se eu consigo reduzir aqui o tamanho tá me deixando reduzir o tamanho mas aqui ó no nosso caderninho então hoje a gente falou sobre o tapping sistêmico e eu expliquei o que é sobre a vivência metafórica do tapping tá e eu vou colocar isso aqui de presente para quem tiver no grupo telegram vou colocar aqui embaixo o link para vocês acessarem o grupo telegram vou colocar isso por um tempo lá no telegram isso vai ficar disponível lá possivelmente um mês não sei ainda e depois isso vai para o grupo fechado tá da mentoria e depois eu explico sobre ela para vocês num outro momento então ó a gente vai na sequência na próxima aula tá falar sobre a dimensão técnica do tapping sistêmico efetivamente como é que a gente vai mexer no nosso corpo para alcançar esses efeitos aqui que vocês viram então esse documento aqui nosso nosso caderninho vou colocar lá no telegram e vou colocar também esse desenho lindo aqui que eu fiz junto com vocês ó só essa parte do meio tá porque aqui tem mais coisas muito mais coisas que eu vou mostrar para vocês nas próximas vou dar uma breve aqui ó vou mostrar aqui os pontos os pontos no corpo como é que a gente ativa os gatilhos emocionais no corpo humano então assim tem uma série de gravurinhas aqui de passo a passo eu vou mostrar para vocês aqui então aqui foi só uma prévia do que vai acontecer e a gente fez essa aula de forma bem leve tá e de forma bem tranquila eu não vou aparecer no final porque a câmera deu alguma alguma questão aqui no meu no meu transmissor mas foi ótimo né excelente quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês deixa eu só ver aqui aqui o final tá vamos terminar aqui com o meu obrigado na nossa aula vivo aqui de TAPE Sistêmico vou deixar aqui um campo aberto para vocês deixarem as dúvidas certo então assim onde você estiver assistindo no Twitter ou no no Facebook deixa os comentários aqui depois essa aula também vou levar ela para o YouTube para ficar registrada lá as três aulas na sequência e muito obrigado obrigado por ter assistido aqui esse vídeo comigo obrigado por ter seguido aqui essa sequência tá não deixe de acompanhar lá o meu canal no Telegram para que vocês possam pegar esse material aí essa essa esse esquema lindo que a gente fez hoje aqui foi muito bacana e também o roteirinho da aula que eu vou preencher com mais umas coisinhas depois eu sempre preencho e é isso obrigado para vocês e um grande abraço e até a nossa próxima aula para a gente fechar esse ciclo aí do tapping sistêmico tá tchau tchau tchau